Eu começo falando sobre a principal notícia do dia, que é a internação do presidente Jair Bolsonaro com um quadro de obstrução intestinal. Mais cedo, pelo Twitter, o presidente Bolsonaro disse que começou a passar mal ainda no almoço de domingo. Ele deu entrada no hospital Vila Nova Estar às três horas da manhã e aguarda exames para avaliar uma possível cirurgia. O boletim médico informou que o quadro do presidente vai ser reavaliado pelo médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o episódio da facada na campanha eleitoral de 2018. Ele estava em férias nas Bahamas e está sendo trazido ao Brasil para acompanhar de perto o presidente brasileiro, nesse momento hospitalizado. Em entrevista ao UOL, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro deve continuar a despachar normalmente no hospital em que está internado aqui em São Paulo. E é para lá que a gente vai ao vivo trazer mais informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro com o repórter Leonardo Martins. Oi, Léo. Boa tarde para você. Que informações você tem aí sobre o presidente Bolsonaro? Oi, Diego. Boa tarde. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham também no ONU. Diego, a gente está aqui na frente do Hospital Vila Nova Estar, na zona sul de São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro, como você disse, está em tratamento de uma obstrução intestinal. Nesse momento, a gente aguarda uma nova divulgação de um boletim médico com a atualização do quadro do presidente no dia de hoje. Você já disse, na manhã de hoje, o quadro era estável, sem previsão de alta. Ele postou uma foto ali com uma sonda entrando pelo nariz, ele está em tratamento. Agora, à tarde, a gente conversou com um médico do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, que estava em viagem nas Bahamas e está voltando aqui para a capital paulista justamente para avaliar o presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda não havia saído da Bahamas na tarde de hoje e ele tem a previsão de chegar aqui na capital paulista de madrugada, no começo da madrugada, entre uma da manhã e duas da manhã. Isso foi o que ele disse a nós, Luau, e a gente aguarda a chegada do médico. Ele disse que só vai ter conclusões sobre o quadro do presidente quando analisar ele pessoalmente, não só com os exames que ele pode ter acesso agora à distância, mas ele tem que fazer ali exames físicos, clínicos no presidente Jair Bolsonaro para saber, inclusive, você vai ter que fazer algum tipo de intervenção cirúrgica. Isso tudo são dúvidas que os médicos ainda não apontaram, pelo menos até agora. A gente segue aguardando a divulgação oficial desse boletim, que é programada normalmente para o final agora da tarde e também tem a atualização pela manhã. A gente aguarda essas novas informações e volta com você, Diego, assim que tiver uma atualização do quadro. Perfeito, Léo. Obrigado por enquanto. Vi aí, é claro, uma procura grande de jornalistas. Deve estar bastante movimentado, chove agora em São Paulo, movimentação grande, repórteres todos posicionados aí para trazer informações. Se sair um novo boletim médico, é só chamar, você volta aqui trazendo esses detalhes ao vivo para a gente. Obrigado por enquanto, bom trabalho.